E hoje é dia da coluna do ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo. O assunto desta semana é a história da formação de ensino e pesquisa que possibilitou o desenvolvimento da agropecuária brasileira. Vamos acompanhar. O desenvolvimento da agricultura e da pecuária dependeu sempre da ciência, do conhecimento, da técnica. E no Brasil elas foram introduzidas ainda na época da colônia. Em 1813, quando Dom João VI, em Cartagena, ordenou o Conde dos Arcos, governador da Bahia, abrir uma escola agrícola na cidade da Bahia e depois converteu-se em Imperial Escola de Agricultura da Bahia. Em 1890, uma outra escola foi aberta, dessa vez em Pelotas, no Rio Grande do Sul, para a agricultura e a pecuária. E em 1900, foi inaugurada em São Paulo, na cidade de Piracicaba, a escola agrícola, que depois tornou-se a escola superior de agricultura Luís de Queiroz, a famosa Exalt. No começo da República, foram criadas as escolas técnicas, ou os colégios técnicos agrícolas, em regime de internato, que tiveram um papel decisivo na formação da mão de obra daquela agricultura ainda incipiente no Brasil. Essas escolas técnicas acolhiam as crianças de cidades e jovens de cidades onde não havia ginásios, de jovens da zona rural. E em regime de internato, eles tinham alimentação, aprendizagem teórica e também o ensino prático e o ensino técnico. Eu defendo que o Brasil retome a experiência das escolas técnicas em regime de internato. Elas favorecem uma aprendizagem completa e também acolhem as crianças pobres para suprir as deficiências, muitas vezes, de renda das famílias com a escola oferecendo a alimentação, dormida e a aprendizagem. Hoje, cada vez mais, a agricultura depende da ciência, depende do conhecimento. E o Brasil precisa investir em conhecimento, precisa investir em aprendizagem técnica para manter a sua agricultura competitiva. Aviso seus concorrentes no mundo.